O Cabo de Finisterra é um local de grande importância para os peregrinos do Caminho de Santiago, pois é onde muitos finalizam a sua jornada após percorrerem centenas de quilômetros a pé, que foi o que nós fizemos. A chegada dos peregrinos é um momento emocionante e simbólico, marcando o fim de uma jornada espiritual e física desafiadora. Você está no canal Elisete Borges e a Elisete sou eu que vos falo. O vídeo sobre a caminhada de Santiago de Compostela a Finisterra está em edição. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Finisterra. Esse vídeo eu gravei quando finalizei a caminhada e estava voltando de ônibus de Finisterra a Santiago de Compostela. São imagens incríveis que você não pode perder, então eu convido você a ficar nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar um like aí que é muito importante para o crescimento do canal. E agora eu vou deixar vocês com belíssimas imagens e aguardem que estou preparando um vídeo contando tudo sobre a caminhada de Santiago de Compostela. Então já ative as notificações e vamos lá para o vídeo agora. Ah, só uma observação. Esse vídeo tem um pouco da cidade de Finisterra e tem um pouco da costa também e de alguns lindos vilarejos que a gente passou pela frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Lindas imagens não? Deixe um comentário aí se você gostou. Não esqueça de deixar um like aí pra gente. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E agradeço de coração você que ficou até agora aqui assistindo com a gente. Não esqueça de conferir os links que eu deixo como sugestões aqui na tela final, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!